Os vídeos que você gosta de assistir aqui no canal, agora também estão no Facebook. Acesse em facebook.com.br canal Conexão Direta. Curta e compartilhe com seus amigos os vídeos do canal. Olá pessoal do Youtube, hoje um vídeo sobre cuidados e manutenção em mouses ópticos. Eu usei esse mouse aqui por um bom tempo, sempre gostei dele, mas num belo dia ele parou de funcionar. Eu guardei ele para algum projetinho futuro, para de repente extrair alguma peça que usasse algum projeto. E comprei esse daqui, um mouse sem fio, que é muito mais prático e melhor, que eu estou usando hoje. Mas eu estava vendo toda a minha sucata esses dias e estava vendo porque ele parou de funcionar. E foi por uma pura desatenção minha, por a falta de cuidado em dar uma inspeção no que tinha acontecido no meu mouse. Eu enrolei e deixei assim, hoje eu estava vendo, olha só, quero mostrar para vocês a desvantagem de ter esse do mouse com cabo, né? Deixa eu ver se vai fechar o quadra-foco aqui para vocês verem. Olha aqui ó, rompeu um dos fiozinhos aqui ó, do mouse. De tanto, de tanto ele ficar roçando, né? De gente ficar manuseando o mouse, puxa para lá, puxa para cá. E com o tempo ele foi, ele foi rompendo, foi gastando essa capa de vinil e rompeu um dos fiozinhos aqui. Por isso que ele pode funcionar, certo? Então, esse é um dos cuidados que a gente tem que ter com o mouse. E tem outros cuidados que eu vou mostrar para vocês. Outros cuidados que vocês devem ter com o mouse são na parte interna. Vocês sempre devem fazer uma inspeção nele, por exemplo, sujeira. É muito comum aqui ó, no screw dele, você está navegando por uma página e ele fica assim. Se você encostar o dedo, o cursor fica chacoalhando. É porque tem sujeira dentro desse resistor variável aqui ó. Que essa espera faz gerar um resistor variável ali dentro. E vocês devem usar álcool isopropílico com o pincel que vocês devem limpar. Vocês removem com cuidado a bolinha. E olha, ele tem um pouco de penúgio ali dentro. Vocês devem passar para poder limpar ali. Depois vocês podem colocar de volta na esfera. Com cuidado para não quebrar o eixo, porque ele é muito sensível. E tem um outro problema muito comum aqui nos mouses, que são justamente nesses pequenos interruptores aqui ó. Nesses cliques. Toda hora a gente está clicando em alguma coisa. Toda hora está clicando em alguma coisa. Então, em todo momento, esse botão aqui ó. A gente aperta com força, botão. E ele vai toda hora comprimindo esse switch, conta a plaquinha. E aqui embaixo dele, a solda do switch na placa, ela vai enfraquecendo com o tempo né. Com o uso excessivo. E não tem o que fazer né. Você tem que usar. Mas é uma coisa a decorrência do uso contínuo. Eu vou mostrar para vocês o que pode estar acontecendo. Eu vou tirar aqui para vocês verem. Pode estar acontecendo aqui a solda esteja trincada. O que vai acontecer? Se a solda estiver trincada aqui, pode ser que você clique e ele não faça nada. Então, você está clicando e ele não responde. Ele não segura, não seleciona, não arrasta. O que você tem que fazer? Você vai ter que verificar aqui ó que tem três pontos. Você vai soldar. Você pega um ferro de solda estanhado. E vai refazer a solda aqui. O ferro de solda vai derreter a solda existente. Você acrescenta um pouquinho mais de solda no local. Que a solda ela é refeita. Se mesmo assim você soldou e você nota que o funcionamento dele está errático, não está funcionando direito, não está... Quando você aperta ele não clica, pode ser que esteja gasto aqui dentro. Você pode... Veja que é fácil trocar essa peça. Você pega ele de um outro mouse que você tem encostado na sua casa. Você tira desse outro mouse e solda aqui no lugar. Que vai voltar a funcionar normalmente para você. Depois é só montar o mouse novamente. Então, observando aqui, eu estou notando... Eu vou só remover uma parte desse vinil aqui. Para desidentificar qual o fio que está rompido. O fio amarelo está ok. O fio azul está parcialmente rompido. O fio vermelho está ok. E o fio verde está ok. O fio verde também está rompido. O fio azul está rompido. O fio azul é rompido. e aqui me parece que o verde o verde o verde totalmente rompido também então são dois fios vamos restabelecer a ligação dessa fiação vão fazer o teste para ver se ele volta a funcionar vamos rodar as contas cada um correspondente a sua cor amarelo vou limpar o ferro de solda que ele tá com uma solda já velha outra vermelha com vermelho azul azul e vermelho e o verde como verde e depois de ter soldado todas as pontas inclusive aquela que estava rompida e eu isolei todas as soldas com espaguete o espaguete eu vou dar o acabamento e agora eu vou testar então aqui está o mouse está ligado aqui no meu computador de testa é pouquinho e aqui está o cursor se movendo eu clico ele obedece com facilidade é certo deixa eu ver agora a questão dos cruz os cruz do toque ele não pode ficar o curso pode ficar assim a chacoalhando ou movendo a tela pra cima pra baixo vai em rápido um toquinho sinal que a limpeza que eu fiz no escuro serviu pessoal porque olha só ele não está pulando a tela certo então pessoal obrigado pela audiência até o próximo vídeo aí tchau